Eu sou criança do Brasil gigante, vou levar adiante o amor que a vida traz. Sou esperança no Brasil que cresce, que se curte e cresce pra fazer a paz. Sou amanhã, sou esperança, eu sou criança e me quero ver. Eu amo a vida, eu amo tudo e quero ver você amar também. Eu sou criança do sorriso, do sorriso, do sorriso, das coisas pra melhor. Eu sou brasileiro, eu não tô indico tudo e ninguém segura, pois eu sou o amor. Sou amanhã, sou esperança, eu sou criança e me quero ver. Eu amo a vida, eu amo tudo e quero ver você amar também. Eu sou criança do Brasil também, da esperança que está falando bem. Na vida em Brasil aprendi um dia, tem mais alegria e só fazer o bem. Então amanhã, sou esperança, eu sou criança e me quero ver. Eu amo a vida, eu amo tudo e quero ver você amar também. Eu sou criança, vou viver cantando assim Eu vou amar, adeus a meu país Vou ser amigo dos meus pais e mestres Vou fazer o mundo sempre mais feliz Vou amanhã, vou esperança Eu sou criança e me quero ver Eu amo a vida, eu amo tudo E quero ver você amar também Eu amo a vida, eu amo a vida Eu amo a vida